Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast, o podcast do Budismo Descomplicado, onde nós estamos lendo aqui o livro Coragem, e esse aqui é o capítulo 6.3, das páginas 169 a 171, com o título Viver Sendo Fiel a Si Mesmo. Vamos lá? Conhecer a si mesmo, conhecer a natureza dos seres humanos, conhecer a preciosidade da vida, aí reside o importante significado da religião. O presidente Toda observou o fato de sofrer por ser pobre, por falir nos negócios, por causa de uma discussão áspera com o cônjuge, ou porque se feriu ao tropeçar em um ribate, que é uma chapa grelhada de alimentos aquecida na brasa, em última análise, tudo é reflexo da vida ou da pessoa. Ou seja, é a expressão externa do seu estado de vida. Visto dessa forma, tudo o que ocorre em nossa vida é resultado das mudanças que se desdobram em nosso íntimo. Por esse motivo, é importante que nos esforcemos para mudar para melhor e criar constantemente a nossa própria felicidade. Assim, você deve ser verdadeiro consigo mesmo e assumir a responsabilidade por sua própria vida. Na verdade, é vital que reconheça que não tem outra escolha além dessa. É um erro culpar os outros ou os fatores externos pelas suas circunstâncias, com pensamentos recorrente. Se ele, ao menos, fizesse isso ou aquilo, eu seria feliz se a sociedade fosse assim ou assado. No entanto, os seres humanos são fracos. Eles são facilmente controlados pelo outro ou pelas circunstâncias externas, por mais decididos a ser fiéis a si mesmos e a seguir as próprias convicções. É por isso que acredito que o único meio de fazer com que a vida irradie suprema força, brilho e felicidade é baseá-la no budismo que ensina o princípio dos 3 mil mundos num único momento da vida e a possessão mútua dos 10 mundos. As pessoas que possuem vibrante energia vital e forte convicção são felizes. São positivas e bem-sucedidas. Por outro lado, os fracos são infelizes. Eles criam a própria miséria e infelicidade. Praticar o budismo Nichiren possibilita que nos tornemos o mais forte possível. Viver de forma que possamos perceber tudo da ótica da fé e determinar a superar tudo por intermédio da fé significa trilhar o caminho da felicidade eterna. Vocês são infinitamente preciosos, todos, sem exceção. Nichiren Daishonin ensinou isso a seus discípulos enquanto enfrentava severas perseguições. O primeiro e segundo presidente da Sok Gakkai, Sonessaburu Makiguchi e Jyosei Toda, respectivamente, abraçaram fielmente o âmago do budismo Nichiren e o ensinaram a todas as classes sociais. Com grande convicção, vamos continuar nosso vigoroso avanço por esse caminho diretamente ligado a Daishonin. O presidente Toda proferiu a seguinte orientação aos membros da divisão dos jovens. Acreditar na própria mente é especialmente importante quando se é jovem, ainda que seja difícil confiar nela. Isso é particularmente verdadeiro durante a juventude, uma fase de turbilhão e confusão emocional. Assisti ao desenho animado americano Popeye. O personagem principal, Popeye, é tão fraco que sempre apanha dos outros, mas quando come espinafre, instantaneamente, adquire força e vence facilmente seus adversários. Isso ocorre porque ele acredita no poder do espinafre. Todos nós precisamos de algo em que acreditar. Eu tenho o gorronzo. Se você sente que este é o seu caminho na vida, que este é o caminho certo a seguir, então acredite no gorronzo e faça dele a essência de suas convicções. Você será absolutamente capaz de suplantar qualquer obstáculo, inclusive a doença ou pobreza. Mas isso requer o ingrediente fundamental, a fé. Para o jovem, quanto mais forte for a sua fé, mais invencível será em qualquer situação. Os jovens precisam de algo em que acreditar. Devem confiar no próprio coração. Porém, como o coração humano pode ser algo pouco confiável, é importante que façam o gorronzo à base de sua fé. Se agirem dessa forma, tenho certeza de que conduzirão a vida com calma e confiança. Espero que vivam dessa maneira e ajudem os outros a fazer o mesmo. O Sr. Toda tinha grande afeição pelos jovens e depositava neles elevada esperança. Nada lhes dava maior prazer do que observar o ânimo, o animado empenho dos membros da divisão dos jovens transbordantes de poderosa convicção na fé. Gente, esse aqui é um trecho do discurso do presidente Ikeda proferido numa reunião comemorativa do dia 2 de abril, aniversário do falecimento do segundo presidente de Oceitoda, no Centro Cultural de Ota, em Tóquio, em 3 de abril de 1993. Se você gostou, então já dá um like, compartilha com o pessoal, comenta aqui o que você achou desse trecho e dessa passagem específica que eu vou adorar saber e comentar com você também, ok? Se não está inscrito, já se inscreve aqui no canal pra receber rapidamente os próximos conteúdos, tá gente? Vai ser bem legal a gente poder estar junto nessa empreitada pelo Cossain Rufo aqui no YouTube. Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau!